Olá pessoal, desculpa aí pelo atraso. Bom, eu sou o Daki Fernandes, eu vou falar um pouco sobre modelos ocultos de Markov com Python, que é um tema meio não muito abordado. Quem aí conhece modelos ocultos de Markov? Tem uma, duas pessoas, três que conhecem. Então, assim, é uma coisa que pouca gente ouviu falar. Bom, sou de Petrolina, fiz ciência da computação na Federal de Pernambuco. Hoje eu trabalho no Instituto do Nauquia e Tecnologia, desenvolvendo software gráfico, não tem nada a ver com modelos ocultos, mas foi um trabalho que eu desenvolvi na faculdade. Tenho outras contribuições com software livre, já fiz também o GSOC, e eu sou lá do Cumação do Pernambuco e eu estou lá no grupo de Pernambuco também. Bom, como eu conheci cadeias ocultos de Markov, né? Eu paguei essa disciplina lá na Federal de Pernambuco com o professor Ivan, de Biologia Computacional. E essa disciplina focava em fazer processamento inteligente de cadeias, de sequências de cadeias biológicas, como DNA, RNA, proteínas. E boa parte dos algoritmos que a gente tem nessa área são próximos ou usam ou são muito parecidos com o modelo oculto de Markov, que eu vou explicar um pouco mais na frente. E entre esses problemas a gente tem coisas bem relevantes para o contexto da pesquisa biológica hoje, que é classificação de DNA, identificação de regiões de interesse, caracterização, identificação de anomalias e CPGs, que é um problema bem relacionado à biologia. E a gente tem aqui os modelos ocultos, que são modelos matemáticos, que podem representar de forma probabilística a formação de cadeias e de sequências temporais. Os modelos ocultos, eles têm duas coisas que são bastante interessantes. Eles representam estados, e que esses estados se manifestam em comportamento, que é exatamente o que vai gerar as sequências, ou os eventos de uma... ou caracterizar cadeia, ou eventos de uma sequência. E a gente pode aplicar exatamente os problemas, não só aqueles que eu citei em biologia, mas qualquer outro problema de classificação, culturalização, reconhecimento, nas sequências, e geração baseada no modelo. Por exemplo, eu tenho música, e eu quero gerar essa música a partir de um cadeia de uma cor, eu posso fazer isso. E ele é aplicado em várias áreas, tanto linguagem natural, que é de onde... acho que é onde ele é mais usado hoje, é o HMMS, a lei da biologia. Pensamento de sinais, música, geração de dados, entre outras coisas de aprendizagem mágica, que também usam sequências temporais e cadeias de caracteres. Bom, eu vou tentar explicar o que são cadeias de uma cor, para quem não conhece, é com um problema bem simples da área, que é o fermer do cassino, que é um problema, assim, não tem tanta utilidade prática, porque ele é um problema bem simples, mas ele serve para dar esse conceito, e logo em seguida eu vou apresentar a biblioteca, e como é que você pode utilizar essa biblioteca. Bom, o problema é o seguinte, existe um cassino, onde existe um jogo de apostas de moedas, e tem um funcionário para ficar jogando as moedas, certo? E cada moeda pode assumir dois valores, tanto cara quanto coroa. Só que esse funcionário tem duas moedas, e são duas moedas diferentes. Uma é uma moeda justa, que sempre vai dar cara ou coroa com igual probabilidade, 50% ou 50%, ou uma moeda viciada, que vai ser uma moeda que vai dar mais vezes cara do que coroa. Ele vai dar 75% das chances dos lançamentos que ele fizer, vai dar cara, e 25% ele vai dar coroa, certo? Uma maneira mais fácil de ver isso é com um grafo de emissões, que a gente tem dois estados, no caso, o estado quando ele está com a moeda justa, e o estado quando ele está com a moeda viciada, certo? Que ele vai fazer a emissão desses símbolos com essas probabilidades. E esse funcionário, como ele sempre usa uma das duas moedas, mas ele também pode trocar essas moedas, ele não vai ficar sempre com uma moeda, ele pode estar com uma e de repente ele vai fazer essa troca de moedas. Só que ele vai fazer a troca de moedas com 10% de chance entre cada lançamento. Por exemplo, ele fez um lançamento, existe uma probabilidade de 10% de ele fazer esse lançamento, certo? Então aqui a gente tem a noção de estados, que o estado vai ser a moeda atual que ele está, certo? E a posição é a probabilidade dele ou ficar no mesmo estado, que é fruto na água ou ficar no moeda, ou trocar a moeda para poder continuar o lançamento, certo? E a gente pode ver isso no gráfico de transição dos estados, que a gente tem dois estados e a gente tem as probabilidades dele trocar um estado para o outro, certo? E a gente tem também que ter um estado inicial para poder começar a prever as coisas, né? Então ele vai poder começar a compreender as mudanças com uma igual probabilidade. Então a gente tem esse estado inicial aí que todo modelo do oprimatório tem que ter. No caso ele vai poder ir para o estado inicial para ajuste a viciada com uma igual probabilidade. A gente pode visualizar o modelo completo dessa maneira, certo? A gente vai ter sempre um estado inicial nos outros estados e vai ter essas transições. Ficou meio ruim essa visualização aqui, mas se você pegar todos aqueles gráficos que eu tinha antes e juntá-los, a gente tem esse cara aqui, certo? Agora imagine que você é um apostador, né? E que dá para você, com esse lançamento, você quer saber, quer descobrir qual era a moeda que o funcionário lá do Cassino estava utilizando em cada momento, certo? Só que você só olhando para os símbolos emitidos sem olhar para os estados internos, fica difícil de você saber como é que faz isso, né? E a solução é que não existe solução exata, mas como é um poder probabilista que a gente tem, não é que a gente consegue ver as probabilidades que a gente tem, né? No caso ele chama de probabilidades a posteriori. Depois que você tem as sequências, você consegue calcular a probabilidade dos estados, certo? Exatamente essa definição do problema. Dados as sequências, quais as probabilidades de estar em cada estado do modelo. E aqui a gente, o algoritmo mais conhecido para fazer isso é o algoritmo de critério, certo? Eu não vou entrar em detalhes da implementação do algoritmo, porque ele é um pouco mais complicado, porque envolve tratamento de erro numérico, certo? Parece numérico. E a probabilidade que eu utilizei para fazer os projetos dessa disciplina foi a General Header Markov Model, que é a GHNN. Na verdade, eu também usaria o Python, mas como é um tema muito grande, eu não quis entrar em detalhes nisso, certo? O GHNN é basicamente o algoritmo de C++, que é o algoritmo de C++ e, como eu falei, o nome sugere, ele trata com HINNs e uma coleção de algoritmos relacionados a ele, certo? E a gente também tem esse bind para Python, certo? Que a gente pode utilizar para poder brincar com a GHNN. Bom, basicamente, para você utilizar ela, você vai dar o import no GHNN, certo? E você vai definir o alfabeto que o seu modelo vai emitir, certo? No nosso caso, a gente vai emitir cada um pouco por outro, certo? Então a gente faz essa inicialização aí. E a gente vai criar a matriz de transição de probabilidade, certo? A gente vai definir os estados. Cada linha dessa vai representar o estado. A primeira linha vai representar o estado justo. No caso aqui, vai ter que arbitrar qual linha vai definir qual estado. Isso aqui vai ser... Isso aqui é nós programadores que temos que definir. E qual a probabilidade dele ir para outro estado. No caso, vai usar meio que... Vai usar a anotação de matriz para fazer isso. Então, para que todo mundo está aqui, ele só vai mexer com matrizes. E aqui a gente tem a probabilidade de começar com... Na verdade, aqui é com os estados. Aqui é a probabilidade de começar com o estado com a moeda justa e com a moeda viciada. E aqui a gente faz a probabilidade das emissões, certo? A gente tem a probabilidade dele de fazer a emissão quando está no estado justo e quando está no estado viciado, certo? Em caso ele está usando uma moeda justa ou uma moeda viciada. Pronto, aqui a gente consegue construir um modelo. A gente usa esse H&M from matrices. Que ele vai pegar todas as matrizes. As matrizes de transição e emissão. E dos estados iniciais para fazer essa construção. Ele também usa o alfabeto, certo? Para fazer essa construção. Ok? E aqui, notem que ele usa também uma distribuição discreta. Nesse caso, como a gente só está trabalhando com símbolos discretos, a gente usa uma distribuição discreta. Mas a gente também poderia ter uma H&M que emitia números. E esses números poderiam seguir uma distribuição normal, por exemplo. E a GH&M também dá suporte a isso. Bom, aqui a gente vai ter uma sequência de lançamento, certo? Na verdade, tem um característico. E a gente vai criar uma emissão de sequências, certo? Esse aqui eu acho meio feio. Porque acho que a API do gerente poderia ser um pouco melhor em relação a isso. A gente bota uma lista com todos os símbolos que foram emitidos. E o alfabeto, certo? E aqui, dado o modelo, a gente chama essa função de Viterbi. Passa nessa sequência. E ele vai nos retornar o caminho de Viterbi. Que vão ser os estados em que há um modelo estado para aquela sequência para cada instante. E as probabilidades de estar em cada estado, certo? Bom, aqui ele está dizendo que no primeiro estado era muito mais provável que ele estivesse no estado 0, certo? Ele vai fazendo isso para cada elemento da sequência. Então, dessa forma a gente consegue prever qual era o estado mais provável que o lançador estava naquele dado momento. E aqui a gente vai ter uma coisa parecida com essa, só que essa aqui é mais detalhada. Aqui a gente vai ter as probabilidades de cada estado em cada lançamento, certo? E com isso a gente consegue inclusive botar esse gráfico aqui. Que mostra a probabilidade em cada estado do tempo de ele estar com uma moeda justa, certo? Então, esse é o tipo de brincadeira que o GHM nos permite fazer. Bom, e além desse algoritmo de Viterbi, ele também tem outras sequências, outros algoritmos mais avançados, certo? Ele consegue gerar sequências, digamos que a gente faz uma análise de uma música lá de Bach, e consegue gerar uma GHM de um modelo musical, de uma música de Bach, por exemplo. Então a gente consegue fazer uma geração de uma música de maneira mais, como é que diz? Mais verossímil ao modelo que a gente conseguiu extrair da música. Então, assim, se for pensar na quantidade de aplicações que a Microsoft consegue lidar, é infinita. Como eu falei também aqui, no parênteses, ele também lida com a emissão de símbolos, seguindo distribuições gaussianas, e também ele implementa esse Balbelch, que é um algoritmo de HM games que ele é bem complicado de se entender, mas que ele faz a calibração dos pesos de um HM games, por exemplo. Imagina que você tinha aquela sequência lá do jogador, mas digamos que a moeda, com o tempo, ela vai se desgastando e que ela muda a probabilidade. Então, se você tiver uma sequência, uma mocha de sequências dessas moedas, você consegue regalar os pesos das probabilidades da HM games que você tem, certo? Bom, eu dei uma corrida aqui porque eu estava com medo do tempo, não sei se eu estourei o tempo, não sei como foi. Eu queria agradecer ao pessoal do INDT, onde eu estou trabalhando hoje, que me permitiu vir aqui, ao pessoal da Federal, do Pernambuco, o professor Ivan, o Python Brasil e a vocês que estão aqui assistindo essa palestra. Então, obrigado. E eu queria abrir agora para as dúvidas. Obrigado. Obrigado. Pergunta das pessoas. Eu fiquei muito bom com o trabalho, mas eu queria saber mais um quanto que tu aplicaste essa parte de biologia, que tu falasse um pouquinho. Ok. Vou voltar aqui. Basicamente, eu fiz vários trabalhos durante a disciplina. Um dos trabalhos era sobre ilha CPG. O que são ilhas CPG? Ilha CPG é basicamente você pegar vários trechos do código genético que são selecionados por um biólogo, que ele fala que essa região aqui é uma região importante evolucionalmente. Tem uma semântica em relação àquele fragmento do DNA. E com isso eu treino, não sei se você já ouviu falar de máxima verossimilhança, eu vou tentar tirar as contaminidades daquele estado em que tem mais Cs ou mais Gs, nesse caso, do que o resto do DNA. Esse é um dos indicadores que eles usam para fazer esse tipo de coisa. Então, é bem parecido, o modelo que eu gero é bem parecido com esse da Caio Coroa. Eu vou ter estados que vão ser ilhas CPG e outras sequências que não são ilhas CPG. Então, eu crio, basicamente vão ser dois estados, um de ilhas CPG e um de não ilhas CPGs, e cada estado desse vai ter uma emissão, uma distribuição diferente de Cs, As, Ts e Gs. Então, dando uma nova sequência, eu consigo ver quais são os fragmentos que têm maior probabilidade de ser CPG, por exemplo. Então, aí eu consigo extrair informações que são relevantes para o biólogo estudar. Ele faz uma filtragem de um código genético enorme e ele consegue extrair fragmentos de interesse. Aí tem outros problemas também, que é, por exemplo, o Profiling DNA de Proteínas. Eu consigo pegar uma proteína, várias proteínas, um conjunto de proteínas, e eu consigo criar um modelo Markov que representa mais ou menos como é que uma proteína daquela família deve ser. Aí, no GHN, que também tem uma função de verossimilhança, ele consegue calcular a probabilidade de uma sequência pertencer àquele modelo. Então, ele calcula essa similaridade, tanto com uma proteína daquela família, quanto com uma proteína que não é daquela família, que se chama modelo Nulo. Aí, com essas probabilidades, ele consegue distinguir uma nova cadeia de DNA ser daquela família ou não. Mais uma dúvida? Mais uma dúvida, pessoal? Ok. Então tá. Agradecer então novamente ao público. Obrigado.